emissoras do rádio. Começa agora o programa da coligação Acredito na Força do Trabalho. MDB, PSDB, Republicanos e Avante. Está entrando no ar, na sua, na minha, na nossa Rádio Quinze, o programa Trabalho de Flávio. O programa de rádio do prefeito das mais de trezentas obras em um pouco mais de um ano e meio de trabalho. O prefeito da gestão aprovada para Nova Cruz. Seguir em frente. Olá, meu amigo e minha amiga de Nova Cruz. Oi, meu povo da cidade das comunidades rurais. Queremos debater propostas, mas infelizmente, o grupo político do Acordão insiste em nos atacar e, por isso, hoje precisamos mais uma vez parar e mostrar a verdadeira face dessas pessoas que fazem de tudo pra chegar ao poder. Nova Cruz não via uma campanha tão baixo nível como a desse ano. É lamentável, é vergonhoso, ainda mais quando esses ataques vêm de alguém que se diz tão culto e hoje é ex-prefeito da cidade. Cid Arruda, esposo da candidata do Acordão, Valéria Arruda, decidiu atacar o nosso prefeito, Flávio de Berói, de todas as formas possíveis, mostrando seu desespero e que, acima de tudo, não tem equilíbrio emocional nenhum. Flávio tem incomodado muito esses amantes do poder e, por isso, eles, sem ter projeto de verdade pra Nova Cruz, partem para o discurso de ódio, pra baixaria. Escute só o que Cid Arruda, líder do grupo que topa tudo pelo poder, disse com Flávio em uma reunião. Ouça com atenção. A cidade tá iluminada. Ele vai ver o bruxo de cada Nova Cruzense que avalta lá no centro da Lua. Ele vai ver o bruxo de cada Nova Cruzense que não aceita o safado como é ele, o frango da Lua. É, meus amigos, o desespero é nítido. E não pensem que parou por aí. Ouça esse outro áudio de Cid. Que vergonha. Esse é o discurso de quem só pensa na política de Nova Cruz como um negócio e que vale tudo para chegar ao poder, inclusive insultar, denegrir e mentir. Todo esse ódio contra Flávio é pelo simples fato dele ter mostrado aos nova cruzenses que existe dinheiro sim. O que faltou em muitos prefeitos que passaram foi saber administrar, ser gestor e fazer muito em pouco tempo com recursos próprios. Não revidaremos os ataques. Seguiremos em nossa campanha limpa e com propostas para o povo do nosso município. Nossa cidade não merece retroceder. É preciso seguir em frente. Vamos juntos. Vote em quem trabalha e tenha a gestão aprovada pelos nova cruzenses. Vote Flávio de Fábio. O programa do prefeito de mais de trezentas obras em pouco mais de um ano e meio. O prefeito da gestão aprovada para Nova Cruz. Seguirem em frente. Começa agora Nação cinquenta e cinco. Programa eleitoral da coligação. História, compromisso e trabalho formada pelos partidos do PSB, PP, PC do B, PC e PSB. Nova Cruz rumo a mudança com a guerreira Valéria cinquenta e cinco e Germano Targino Nisse. Agora é a mulher. Alô Nova Cruz. Olha mamãe aí. É cinquenta e cinco. É Valéria muda. E o vice Germano Targino cinquenta e cinco. Olá minha gente. Você da cidade, na sua casa, no seu trabalho e a você da zona rural de Nova Cruz. Começa agora o programa da mudança com segurança e experiência de Valéria prefeita. Germano vice cinquenta e cinco. Mais uma vez queremos conversar com você que mora nos sítios e comunidades de Nova Cruz. O programa hoje vai voltar. Vamos lembrar das ações que Valéria realizou enquanto secretária das gestões de Síria Ruda. É o trabalho de Valéria pela população da zona rural de Nova Cruz. Valéria Ruda como secretária de educação esteve à frente coordenando as obras de reforma e ampliações das creches e escolas das comunidades como a de Conceição. Eu me chamo nega, sou da comunidade de Conceição. Dona Valéria reformou, deixando a escola muito boa. Cinquenta. Valéria como secretária também agiu nas construções de praças de lazer e de quadras esportivas como a do Jureti. Olá, meu nome é Valdeberto da comunidade do Jureti. Quero expor serviço prestado na administração de doutor Cid Arruda e Valéria Arruda podendo citar a reforma da creche de uma quadra de esporte privilegiada com cobertura. Valéria Arruda como secretária de saúde das gestões de Cid esteve à frente das construções, reformas, ampliações e a colocação de novos equipamentos dos postos de saúde de quase todas as comunidades de Nova Cruz. Eu já usei ele aqui do Cid Maranhão, onde as obras que tem feito aqui foi feita na gestão do doutor Cid Arruda, como por exemplo, o posto de saúde. Então é por isso que eu choco Cid Arruda, volto em Valéria cinquenta e cinco e estou com baixinho. Cinquenta e cinco. Nosso vice germano fala como a prefeitura poderia ser uma parceira dos moradores da zona rural. Nós da zona rural, o que é que nós precisamos? Precisamos de uma prefeitura parceira, nós precisamos de uma prefeitura, apoio técnico da prefeitura parceira, então da iluminação pública, ter a estrutura da Secretaria de Transporte, porque o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, mandaram patrol, ré de escavadeira, caçamba, carro-pipa, e já está dizendo, é para o homem do campo. E nós não temos sequer um carro-pipa hoje rodando para o homem do campo, a não ser agora no período eleitoreiro para uma administração que, na verdade, meus amigos, mangou e desenhou do homem do campo, porque nós temos áudio de vários parceiros do prefeito, dizendo que o homem do campo é para viver no escuro. Nós tivemos aí um hiato de um período de mais de um ano, sem passar uma máquina nas estradas. Estão passando agora, que é período eleitoral, porque querem enganar, porque querem o voto do povo, e depois volta a ser tudo o que era. A hora é, agora não venha depois, a nossa gente unida é cada vez mais sorte, vamos gostar agora para quem duvidou, quando o povo quer não precisar de golpe. E por isso, Valéria se uniu ao seu vice, Germano Targino, que também tem uma ligação profunda com a zona rural de Nova Cruz, para mudar essa situação de abandono que a população dos sítios e comunidades vivem hoje. O que vemos na gestão deste prefeito que está aí é muita mídia. A prova é o abandono na zona rural promovido pela sua gestão. Com a vergonha, o tratamento dado por este prefeito ao povo dos sítios e comunidades, e você ouviu que, quando fui secretária nas gestões de SIDES, sempre estive presente nas comunidades e sítios, trabalhando, trazendo e acompanhando as reformas, ampliações de escolas, creches, postos de saúde, esquadras esportivas, praças de lazer, centros sociais e muito mais. Não basta nessa situação de abandono que o atual prefeito promove na sua comunidade e no seu sítio. Vote 55. 55 é o voto da mudança que você, amigo e amiga do campo, tanto quer. Título ok, identidade ok, maquininha tá ok, 55 ok, vota na mulher para os prefeitos de raiz, vota na mulher para os prefeitos de raiz. E nesta terça-feira, a nossa prefeita Valéria, o vice-germano, o papai Cidia Ruda e os vereadores estarão no bairro Vista do Sol, com visitas de dia e reunião com os moradores da noite. Vem você também! Chega de abandono nos sítios e comunidades cometidos por esta gestão que está aí. Isso vai mudar! Isso vai mudar! Vote 55, prefeita Valéria, vice-germano Targino. Você ouviu o programa eleitoral da coligação. História, compromisso e trabalho. Obrigado por sua audiência. Cinquenta e cinco! Sou professor Narciso e candidato a prefeito aqui em Nova Cruz. Acredito que Deus me colocou na política para lutar por você. Porém, peço seu voto para mudar a história política de nossa cidade e fazer um trabalho diferente dos que já administraram esse município. Sou o único que pode fazer a diferença e acabar com essa briga entre eles. Você já imaginou colocar para administrar Nova Cruz uma pessoa que já foi agricultor, feirante, carroceiro e hoje é professor? Conto com você e estou preparado para fazer de Nova Cruz a cidade que queremos. Lode 50, prefeito, professor Narciso. Encerramos agora. Cadeia de rádio para exibição do Guia Eleitoral Gratuito.